Toda aquela gostosa e aconchegante maciez das camisetas Ehring agora foi esticada mais para baixo. Chegaram as cuecas Ehring de puro algodão. Sorte dos homens, que acabam de ganhar um pouco mais de carinho. Pena que a gente tem que usar escondido. Pena mesmo. Cuecas Ehring, antialésicas, de puro algodão.